Vamos ver hoje um exercício no contrabaixo. Primeiro eu estarei executando o exercício para vocês e posteriormente eu estarei explicando nota por nota, passo a passo, bem de perto. Vamos lá! Como vai funcionar o nosso exercício? Nós vamos trabalhar na terceira corda, com o terceiro dedo, na nota Mi. Depois, segunda corda, quinta casa, nota Sol, com o dedo 1. E Lá, segunda corda, sétima casa, com o dedo 3. Então, vamos começar assim. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Então, repetimos esse movimento. Na terceira vez, quando nós chegarmos no Lá, a gente vai dar continuação. Então, vai ficar assim. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. De novo. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Agora. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Sol, Mi, Sol, Mi, Lá. Sol, Mi, Sol, Mi. Repetimos. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Agora, vai continuar. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Sol, Mi, Sol, Mi. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Mi, Sol, Mi, Sol, Lá. Sol, Mi, Sol, Mi. Por hoje era isso pessoal, treinem com calma diariamente, prestem bem atenção no emprego correto dos dedos 3 e dedo 1, outra coisa muito importante, não se esqueçam de alternarem os dedos aqui na mão direita, indicador e médio, indicador e médio, até a próxima. Obrigado.